A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos realizou a apreensão de 500 kg de defensivos agrícolas e duas armas de fogo e munições em uma residência no município de Feliz Natal, a cerca de 200 km de Sinop. Segundo os agentes, a equipe recebeu uma denúncia que o grupo estava em uma casa com armas de fogo e produtos ilícitos. Assim que a residência foi localizada, a operação iniciou e resultou na localização dos defensivos. No local, foi constatado que os produtos estavam armazenados de maneira incorreta e que proporciona risco à saúde pública. O homem que estava no local não apresentou a nota fiscal dos produtos e alegou que não tinha conhecimento sobre as irregularidades. A equipe suspeita que o material seja fruto de um assalto seguido de sequestro realizado por uma quadrilha na cidade de Itabaporã. Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sinop. Agora, as investigações devem prosseguir para chegar aos demais integrantes da quadrilha. Eu sou Mayra Miranda, de Sinop, para o TBO 90 Segundos.